O sírio de Nossa Senhora de Nazaré de 2018 vai tratar, vai refletir sobre o tema Uma Jovem Chamada Maria, em sintonia com o tema do sínodo da igreja em Roma, que vai acontecer no mês de outubro, no mesmo mês do sírio. Nós estaremos também, em Belém do Pará, refletindo sobre a beleza da juventude. E este ano, 2018, haverá uma participação especial dos jovens na preparação do sírio. Os jovens estão envolvidos, já tiveram vários eventos, reuniões com a diretoria do sírio, refletindo, dialogando, fizeram muitas propostas. Na primeira reunião da qual eu participei, havia uma lista de 16 propostas, portanto, são coisas maravilhosas, e estão envolvidos nesse processo de preparação do sírio 2018. Queremos que os jovens possam dar uma marca especial no sírio. Haverá uma diversidade de eventos especiais para os jovens e programado por eles. A seu tempo, tudo isso será divulgado. Nós queremos, neste programa, refletir sobre o tema do sírio. Em breve, você vai receber o livrinho, que já está pronto. E há uma diversidade de temas que deverão ser estudados, refletidos, nas novenas, nas famílias, nos grupos, nas instituições, nas escolas. Isso é muito bom, nas pastorais, etc. Uma jovem chamada Maria, é o tema do sírio 2018. Então, vamos refletir sobre alguns aspectos da juventude de Maria. Maria, uma jovem, uma jovem. Maria era uma jovem que tinha uma vida rica de sentido. Portanto, pelo perfil dela, podemos perceber que era uma jovem de fé, uma jovem dinâmica, uma jovem que tinha saúde, porque Deus lhe faz uma proposta, queima roupa, uma proposta séria, uma proposta comprometedora. É uma jovem entusiasta? É uma jovem vivaz? É uma jovem crítica? É uma jovem que tem um projeto de vida? Deus conta com essa jovem. Deus conta com essa menina, com essa mulher. Que maravilha! Uma jovem saudável com a qual Deus conta. Somos chamados a pensar também na vida saudável dos jovens, para que outros possam contar com eles. Caríssimo jovem, se você não tem uma vida saudável, como os outros poderão contar com você. Então, somos chamados a pensar nesse dado interessante. Independentemente da missão e daquilo que ela faz, há alguns pressupostos importantes a serem meditados. Maria é uma jovem saudável, uma jovem de fé, dinâmica, que tem a cabeça no lugar. Maria é uma jovem cidadã, a cidadã lá de Nazaré. Maria, portanto, tinha sua família, vivia numa cultura, usufruía dos costumes do seu tempo, pertencia a um povo, tinha uma religião, participava da comunidade. Maria tinha uma vida normal, uma vida como qualquer outra jovem do seu tempo, da sua cultura. Maria não era uma jovem alienada, ela cumpria as suas responsabilidades civis, enquanto noiva, por exemplo, após assumir o seu noivo José, eles vão a Belém, obedecendo assim o decreto do rei, um jovem casal, jovem casal, honestos cidadãos, porque reconhecem a autoridade e são civilmente obedientes. Maria era uma jovem que tinha presença na sua comunidade. somos chamados a educar os jovens também, para que possam ter presença na sociedade, para que possam se manifestar, para que possam ser cumpridores das leis e das exigências sociais. Dessa jovem cidadã, nós podemos tirar muitas lições para os jovens de hoje. Maria não é uma jovem alienada, muito pelo contrário, ela participa ativamente da vida do seu povo. Os jovens também são chamados a não serem alienados e a darem a própria contribuição com alegria para a sociedade de hoje. Maria é uma jovem virgem. Esse texto aparece com muita clareza. Maria era uma jovem que vivenciou, portanto, com retidão a sua afetividade e a sua sexualidade. Viveu a sua sexualidade rica de sentido, de modo integrado, capaz de amar e servir. Maria tem uma sexualidade pura, não contaminada por males do seu tempo, de ideologias de então. Maria é uma jovem que soube se valorizar. Maria é uma jovem que vive a experiência do esforço para poder agradar a Deus e assim ser coerente com o seu projeto de vida. Maria é uma jovem virgem. Essa ideia de virgindade não é puramente física, ela vai muito além do aspecto físico. Nós temos aqui um aspecto espiritual, um aspecto moral, um aspecto afetivo da virgindade de Maria. Nós temos aqui um conceito amplo de castidade, de viver de modo saudável a própria sexualidade, que não é sexo. Sexualidade é o modo como nós vivemos o nosso ser masculino e ser feminino, de acordo com o projeto de Deus. castro é aquele que vive com retidão a sua sexualidade. Nós temos aqui uma jovem do ponto de vista sexual e afetivo saudável, equilibrada. Também os jovens de hoje são chamados a fazer a experiência da virgindade, a terem e a viverem a experiência da afetividade e da sexualidade de modo honesto, equilibradamente. Há muitas forças e ideologias que empurram o jovem para experiências desagradáveis. Por exemplo, é a ideologia de gênero que nos leva a pensar a sexualidade como nós queremos e não de acordo com o plano de Deus. nós temos por exemplo a onda do ficar eu digo sempre para os jovens quem fica fica, fica acaba ficando só e frustrado esse tema nós vamos ainda tratar aqui algum dia. Nós temos então em Maria uma jovem virgem uma jovem pura uma jovem integrada uma jovem preservada uma jovem que tem consistência espiritual e moral tudo isso compõe a sua castidade a sua virgindade não é somente uma questão física é uma questão moral espiritual psicológica de beleza da sua pessoa. Maria é portanto uma jovem virtuosa está muito ligada a essa questão da virgindade e falar que Maria é uma jovem virtuosa significa afirmar que ela tinha valores que ela tinha ideais uma jovem contida uma jovem honesta uma jovem disciplinada uma jovem integrada uma jovem íntegra uma jovem sensível uma jovem com profunda sensibilidade crítica uma jovem que não cedeu a corrupção que não cedeu a chantagem de outros jovens do seu tempo seja em relação a afetividade a sexualidade ou qualquer outra dimensão uma jovem virtuosa Maria a virtude é a força interior que nós fazemos como esforço para adquirirmos bons hábitos a palavra virtude vem de força força viril força digamos assim que vem de dentro de nós sem força interior sem esforço nós não vivenciamos nenhum valor não somos virtuosos portanto caríssimo jovem é necessário sim esforço decisão pessoal para vivermos bem para fazermos o bem e para sermos íntegros se o jovem não é virtuoso ele é viciado sendo viciado ele se desvia do bem macula e oprime a sua própria liberdade deixando de lado a sua felicidade vamos ao nosso intervalo depois continuaremos refletindo sobre uma jovem chamada Maria neste programa queremos refletir sobre o tema do sírio uma jovem chamada Maria dando continuidade a reflexão que nós já começamos falamos de Maria como uma jovem sadia Maria a jovem cidadã Maria uma jovem virgem Maria uma jovem virtuosa e continuemos essa reflexão Maria uma jovem capaz de doação e sacrifício é isso que nós vamos encontrar nas narrações de Lucas sobretudo uma jovem disponível para o sacrifício ela foi às pressas servir a sua prima Isabel idosa e gestante significa que ela montou num jumento provavelmente ou num burro atravessou o deserto subiu montanhas desceu montanhas pegou sol poeira para servir a sua prima Isabel que atitude maravilhosa de Maria ela não só se disponibiliza para servi-la mas ela abraça também os desafios do serviço essa jovem chamada Maria é uma jovem que abraça sacrifícios ela abraça a santidade como vivência do cotidiano das suas exigências normais de cada dia uma delas por exemplo é o serviço a quem precisa e assim ela testemunha a sua solidariedade a sua sensibilidade manifesta que está gestante gestante de Deus cheia da vida divina assim ela manifesta que está com o Senhor dentro dela também eu creio que cada um de nós jovem ou adulto quando tomamos consciência de que temos o Senhor dentro de nós estamos grávidos de Deus também nós deveremos nos disponibilizarmos para servir os irmãos e não devemos escolher não deveremos ir ao encontro daqueles que necessitam servindo-os com alegria e abraçando os desafios que comporta esse serviço Maria uma jovem comprometida uma jovem que tinha um projeto de vida e qual era o projeto de vida de Maria era se casar com José José era o seu noivo ela queria casar-se significa que essa jovem acreditava na família tinha um sonho casar-se formando sua família ter seus filhos viver com as outras ser feliz que maravilha Maria Maria não era uma jovem presentista imediatista que é que é isso o jovem presentista é aquele que só pensa no presente só pensa no hoje sem projeto de vida sem pensar no amanhã sem se projetar sem se lançar sem organizar-se sem pensar no seu futuro Maria não é uma jovem presentista nem imediatista ela não quer as coisas logo aqui e agora ela tem um projeto e sabe que poderá só poderá realizar o seu projeto se for através de etapas deve percorrer um processo ela faz a experiência do noivado ela concretiza essa opção pelo seu noivo ela quer formar a sua família o fato de ter um projeto de vida significa que ela crê e abraça a necessidade de percorrer processos os jovens hoje tem muitas dificuldades de abraçar projetos e processos por causa da cultura presentista caríssimo jovem não seja presentista pense no amanhã projete a sua vida organize-se nós temos aí a beleza de Maria que não vive atolada no presente mas está com olhos voltados para o futuro isso é muito significativo os jovens de hoje precisam olhar para Maria nessa perspectiva Maria é uma jovem estudante da palavra de Deus talvez você se assuste com esse termo estudante mas é isso mesmo é aquela que medita a palavra que não só escuta Maria medita a palavra e meditar significa buscar o sentido o entendimento que significa a palavra de Deus para ela Maria é a jovem da meditação Maria é a jovem da reflexibilidade que quer dizer esse palavrão reflexibilidade é a virtude da reflexão no mundo hoje profundamente cheio de impulsividade nós somos chamados a educar os jovens para a reflexão de modo que possam adquirir a virtude da reflexibilidade e não fazerem as coisas por impulso Maria nos educa Maria nos estimula a sermos capazes de meditar a palavra de Deus a sociedade hoje vive sobretudo no mundo juvenil o grande mal da dispersão do vazio existencial da impulsividade do ativismo do produtivismo e esses fenômenos todos atacam profundamente a vida dos jovens é necessário educar para a meditação para a reflexão é necessário educar para o discernimento caríssimo jovem olhe para Maria 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 é a mulher capaz de meditação medita sobretudo a presença de Deus em sua vida que lhe fala também cada um de nós à medida que formos capazes de meditar mais a palavra de Deus nós daremos muito mais qualidade para a nossa vida e tudo vai ter um sentido diferente seremos capazes de dizer não a dispersão não ao vazio existencial não ao corre corre vazio que muitas vezes gera em nós mal estar doença e outros males Maria é uma jovem orante falar de jovem orante está muito próximo da questão jovem que medita a palavra de Deus mas orante significa aquela que dialoga com Deus orar é comunicar se com Deus Maria comunica se com Deus através do anjo escutando a sua palavra a palavra não é do anjo a mensagem não é do anjo a mensagem é de Deus ela se encontra com a palavra de Deus e a reflete dialogando com o anjo dialogando sobre a mensagem de Deus sobre ela isso é muito significativo no magnífico ela manifesta a beleza de uma oração fantástica a beleza da oração que está no ato de reconhecer a presença de Deus na história a presença de Deus na vida dela a presença de Deus na história que transforma a história que move a história que surpreende a história Maria uma mulher orante uma jovem orante esse é o grande desafio hoje talvez para a evangelização dos jovens proporcionar a eles a experiência da oração não simplesmente a repetição de fórmulas de rezas de textos já preparados mas estimular os jovens a fazer é uma experiência de intimidade com Deus de diálogo com Deus de escuta de Deus de meditação essa experiência da meditação exige o silêncio e no mundo profundamente marcado pelo barulho educar para o silêncio educar para a oração educar para a meditação da palavra de Deus é um grande desafio mas é possível a catequese tem esse grande desafio essa grande tarefa de estimular os jovens a experiência da meditação da oração e da escuta da palavra de Deus Maria é uma jovem protagonista o que significa jovem protagonista é aquela capaz de tomar iniciativas Maria Maria não é somente aquela que escuta que dialoga que interage mas ela também toma decisões toma decisão em relação a Deus esme aqui faça-se em mim aquilo conforme tu disseste ela diz com muita firmeza ela toma uma decisão ela toma uma decisão indo ao encontro da necessidade da sua prima Isabel Maria toma a decisão lá em Canadá Galileia percebendo a falta de vinho intervém fala para Jesus o que está acontecendo fala com os serventes nós encontramos Maria então como uma jovem protagonista uma jovem capaz de fazer intervenção uma jovem decidida uma jovem que empreende uma jovem empreendedora uma jovem que sai de si uma jovem que vai ao encontro esse é um aspecto maravilhoso que brota da fé nós cristãos deveremos ter sempre mais e estimular em nós uma fé dinâmica uma fé empreendedora uma fé capaz de se manifestar através de iniciativas se a fé se a nossa fé não tem iniciativas ela é morta você tem fé tem fé então eu lhe pergunto quais são as suas iniciativas quais são a palavra de Deus Deus pede de nós então ações obras concretas como manifestações da nossa fé a fé sem obras ela é morta diz a palavra de Deus carta a São Tiago capítulo 12 então somos chamados a olhar para a jovem Maria nessa perspectiva na perspectiva do protagonismo na perspectiva dos sermos missionários empreendedores que vão ao encontro dos outros sobretudo daqueles que mais precisam e vamos concluir Maria é uma jovem santa jovem cheia de graça é assim que o anjo a cumprimenta Olá Maria você é cheia de graça você é maravilhosa Deus está toda em você a graça é a presença divina trabalhando no coração humano na consciência humana essa saudação do anjo é maravilhosa Maria não é aquela que faz graça não é aquela que conta piada não é nesse sentido Maria é aquela que está aberta plenamente para o trabalho do espírito no coração e na consciência dela na vida dela é toda cheia de graça toda cheia do espírito toda cheia de Deus que elogio maravilhoso então somos chamados também a nos colocar nessa mesma perspectiva deixarmos que o espírito de Deus trabalhe na nossa consciência trabalhe no nosso coração para nos levar a experiência da santidade santidade empreendedora santidade dinâmica santidade missionária abençoe-vos o Deus misericordioso o Pai o Filho e o Espírito Santo o Filho 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 Legenda Adriana Zanotto